Queridos amigos do Viajar é o Canal, começando agora o nosso segundo dia em Curitiba. Olha que dia mais lindo que está começando. Queridos amigos invejáveis, eu sou o Silvio Caviz, que você está assistindo Viajar é o Canal. Primeiramente, eu vou pedir para que você se inscreva no meu canal, curta, compartilhe e ativa o sininho aí que vai me ajudar muito. Para Curitiba, vai aparecer aqui em cima um cardzinho que vai te redirecionar você para essa playlist onde você vai ter acesso aos outros vídeos dessa playlist, que é muito interessante para você saber como é que a gente chegou até esse ponto da viagem. Mas neste vídeo em especial, nós estamos fazendo a continuidade do passeio de ônibus, esse passeio turístico que eu citei lá no vídeo do primeiro dia. O dia que vocês pegarem o ônibus, vocês se programem para que vocês parem exatamente na hora do almoço em Santa Felicidade. O que é Santa Felicidade? Santa Felicidade é um bairro, é um polo gastronômico que existe em Curitiba há muitos anos. É um bairro de total característica italiana, ou seja, existe uma grande colonização italiana nesse bairro e eles criaram grandes restaurantes. São restaurantes deliciosos. Olha, me enche a boca na água só de lembrar. A comida é exatamente igual, se você for hoje lá, se você voltar daqui cinco anos no mesmo restaurante, a comida vai ser igual, com o mesmo temperinho, com o mesmo gosto. Eu levei as imagens que vocês vão ver aí, é do Madaloso. O Madaloso é um dos mais antigos e é delicioso, gente. É de deixar a gente com água na boca. Então vocês façam essa programação para que vocês, pegando o ônibus, porque o ônibus, num determinado momento, ele vai chegar no bairro que se chama Santa Felicidade. E realmente, gente, é uma santa felicidade quando vocês chegam lá, porque é uma delícia. Dá uma olhada nas imagens aí e confere o tipo de comida que você encontra nessa região. É de encher a boca da gente d'água. Eu tô com a boca cheia agora. Gente, o bonequinho do Sinal aqui em Curitiba, ele tem uma mascarazinha, gente. Olha que legal. Olha só, gente. O bonequinho tem uma mascarazinha, ô, bonitinho. Até o boneco de máscara, ô, dó. Lá vamos dizer algumas coisas aí do centro da cidade de Curitiba. Gente, o centro da cidade é um lugar muito legal para você andar. Toma cuidado com alguns lugares, mas existe a Rua 15. Próximo à Rua 15 é tudo muito tranquilo. E você vai dar de cara com coisas muito interessantes. Você vai dar de cara com a Universidade Federal do Paraná, que foi a primeira Universidade Federal do Brasil. Você vai dar de cara com o Teatro Guaíra. Você vai dar de cara com a Praça Osório. Você vai dar de cara com a Boca Maldita. Então, a Boca Maldita são uns cafezinhos que ficam bem no meio da Rua 15. Tem uma tradição aí onde as pessoas iam discutir política, iam fazer as fofocas da cidade. Discutir isso é uma coisa de muitos anos. É muito tradicional. Que se chama Boca Maldita da Rua 15. Vale dar uma olhadinha lá. Tem o Bondinho, como se fosse um pequeno centro cultural de Curitiba. Ali tem oficinas de pintura. Tem coisas muito interessantes. Então, uma caminhada pelo centro da cidade de Curitiba é muito interessante. É muito gostoso. E, gente, geralmente, para você conhecer uma cidade, tem que ter coisa de sola de sapato. Então, vale a pena você perder um tempinho ali naquela região que tem muita coisa interessante para você ver. Gente, uma loja super legal aqui em Curitiba. E aí, Céli? E aí, gente, ó. Viajar é o canal. O que vocês acham? Gostei disso aqui, né? Aqui, eu gostei. No centro da cidade tem uma pastelaria que se chama Pastelaria Brasileira. Eu tenho uma memória emotiva com essa brasileira que eu ia com a minha mãe quando eu era criança, ou seja... Queridos amigos do Viajar é o canal, esse é um dos programas raízes aqui de Curitiba. Essa pastelaria, ela deve existir aí perto dos seus 50 anos porque eu vim aqui quando eu era criança. E é o melhor pastel que eu já comi na minha vida. E o carro-chefe deles é esse pastel aqui. É um pastel especial de carne com ovo. E esse molinho de pimenta aqui, gente. Ó. Esse molinho de pimenta aqui. Vocês não têm ideia. E é assim, programa... Essa aqui é outra bebida bem típica daqui. E é uma delícia. Mas, gente, esse pastel aqui, olha só. Você põe uma pimentinha nele. Essa pimentinha típica deles. Não existe pastel mais gostoso que o pastel da brasileira. Não percam. É espetacular. É um pastel raiz. Daquele programa raiz de Curitiba. Só que só curitibano sabe falar o que eu tô falando pra vocês. Gente, existe no centro da cidade também um lugar que se chama Confeitaria das Famílias. Gente, esse é outro lugar que eu tenho uma super memória emotiva. Porque é da minha infância. Eu ia lá quando eu era criança também. E é engraçado que fica na Rua 15. E é engraçado que você já tá na calçada. Você já sente o cheiro daquele do... Dos doces. E são doces deliciosos. Confeitaria das Famílias. Não deixe de ir, gente. É estupendo. Dá um depoimento aí. Comi esse sonho, acho que é uns 30 anos atrás. E é um dos melhores sonhos que eu já comi no mundo. Deliciou. 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 Legenda Adriana Zanotto